Mas que desenho é esse? Você fez um palito com peruca? Acho que já estou pronta pra poder ir pra escola hoje, já até coloquei meu óculos E também eu tô com uma bolsa nova de sapinho que eu comprei, olha isso, que coisa mais fofa Ai, sério, mas eu tô com um pouco de medo de usar ela hoje na escola Porque tem uma menina chamada Roberta, que ela fica zoando eu e minha amiga Yasmin Sério, não aguento mais, isso é tão chato Ela fez isso, tipo, quase todos os dias na escola, fica zoando eu e minha amiga Fica fazendo, pregando peças, eu não aguento mais Sério, espero que hoje ela não fale nada da minha bolsa, pois eu gostei bastante e gastei um dinheirão nela Quer dizer, né, foi 50 reais, mas mesmo assim ainda é dinheiro Bom, eu vou chamar Yasmin pra gente ir pra escola, porque, né, eu quero que ela veja primeiro a minha bolsa também Ela mora aqui do lado, né, então eu vou lá Yasmin, tá entrando? Olha, amiga, pode entrar Tô entrando, amiga, olha a minha bolsa Que lindinha, que fofa, eu amei Você gostou? Eu adorei a sua também, né, fiquei com inveja, só que eu comprei uma diferente naquela loja que a gente gosta É verdade, a minha é um pouco mais barata, né, porque ela veio de outra loja Pois é, amiga, mas sabe, eu tô com medo de uma coisa hoje Sabe aquela menina lá, como que é o nome dela mesmo? Eu me esqueci, a Roberta, a Roberta, como que eu pude esquecer? Então, a Roberta, ela pode zoar a minha bolsa, amiga, eu tô um pouco chateada, porque eu não quero que isso aconteça É, e também, assim, eu tô com pena de você e com pena de mim também, porque, tipo, você viu que eu comprei um novo coisinho pra cabeça, esses coraçãozinhos? Ah, eu vi, eu adorei seu acessório de cabeça, amiga, é Prisília, eu acho o nome, né? É, Prisília Eu adorei, mas, assim, eu tenho muito medo dela ficar zoando a gente, não é medo, né? Mas, sei lá, é muito desagradável Mas, olha, vamos rezar pra ela não fazer nada hoje, né? Ai, amiga, vamos lá, vamos pra escola, né? Antes que ela chegue, a gente tem que chegar e ir pra escola logo Te vejo na escola, tchau! Tá bom, tchau! Ai, não acredito, né? Mais um dia de escola, tem que ver com as garotas bregas, né? A Yasmin e a Carolina, vamos ver qual look feio, horroroso vai estar hoje, né, gente? Pelo amor de Deus Eu tô daqui estilosa, tá? Meu tênis aqui, ó, de Paris, All Star de Paris, minha bolsa da Louis Vuitton Eu estou chique demais, gente, vou pra escola Cheguei! Ai, meninas! Oi, Roberto! Nossa, Carolina, e essa bolsa do Shrek? Ah, como assim, bolsa do Shrek? É um sapo, Roberta! É, deixa ela! Meu Deus do céu, gente, quanta preguiça! E você, Yasmin, você tá achando o quê? Que você faz parte do elenco do Mário? Com essas calças de cogumelo? Meu Deus, Roberta! Mas a calça de cogumelo... É? E assim? E a Alicia? Meu Deus do céu, tá achando que é um urso, né? Essas orelhinhas aí, pelo amor de Deus, gente! Ah, Yasmin, tá bom, Roberta! É visto como eu quiser! E essa bolsinha de coração, ninguém vai reclamar, não? Olha! Toda assim de coraçãozinho! E também, é... O negócio da cabeça da Yasmin tá super lindo, que é também de coração! Você não fica nada falando mal, tá? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pode nem, sei lá, né? Um senso de humor... Como assim senso de humor, Roberta? Você tá zoando as nossas roupas, zoando os nossos acessórios, isso não é nada legal, porque ninguém falou mal de você agora! Ah, mas vocês estão bregas, né? E eu tô linda, como sempre! Mas, bom, eu vou pra aula, tá? Tá bom! Tá! Meninas, pelo amor de Deus, que menina é metida em Yasmin! Eu não aguento, não aguento essa menina! Verdade! Aff! Mas, bom, vamos indo pra sala, né? Vamos, né? Ela já sentou no meu lugar! Roberta, licença, né? Ela ficou aí, Roberta! Mas esse é o meu lugar agora! Eu escrevi meu nome aqui, ó! Roberta! Ai, deixa pra lá, deixa pra lá! Eu vou ficar aqui mesmo! Ai, professor, tem que ter paciência mesmo, né? Já chegaram já naquele esquema, né, meninas? Pelo amor de Deus, olha! Vocês já chegaram falando, então eu já vou chegar passando a lição! Ah, não! Ah, não! Não quero fazer, né, professor? Ah, mas você vai, viu? Você tá precisando de nota! Exatamente! Ah, fica aí na sua, tá? Eu, hein? Ô, Roberta, mais uma vez e a detenção, tá, gente? Por favor! Como assim? É, bom, vamos lá pra atividade de hoje! Já que vocês estão discutindo muito aí, eu quero que vocês façam um desenho que simulem aí alguma coisa! Vocês podem fazer um desenho aleatório, por exemplo, assim, uma casa, pode fazer uma escola, pode fazer até uma maçã ou um desenho extraordinário! Vocês podem inventar, por exemplo, fazer, sei lá, uma casa em cima de uma árvore, tipo desenhos irrealistas, tá? Ah, entendi! Ah, tá, tá bom! Ah, isso é muito boa! Eu sempre desenho todos os dias, então acho que eu vou saber bem disso! Tá bom, então eu espero desenhos, assim, anormais, ok? E o melhor vai ganhar aí um mês grátis no mercado, tá? Meu Deus! Um mês grátis? Nossa, só isso? Meu Deus, eu vou começar a fazer agora! Como assim só isso, Roberta? Gente! Isso é muito! Eu faço a compra do mês toda semana! Como? Xiii, você faz a compra do mês toda semana? É, a compra do mês, assim, nem que eu falo, né? Os jeitos de falar, mas assim, eu faço uma super compra toda semana, gente! Nossa, nossa! Esse mês de mercado, pra mim, ia ser nada, né? Tipo, mas eu quero ganhar, porque eu sou competitiva e melhor que vocês! Nossa Senhora, Roberta, não dá pra competir com você mesmo, né? Você é muito boa! Ah, pelo amor de Deus! Carolina, já sei que você pode desenhar... O quê? Uma coisa bem feia! O quê? Essa é sua bolsa de sapo! Nossa, mas é sua bolsa bonita! Nossa, eu não aguento! Ah, pelo amor de Deus, tá? Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa menina me humilhando, meu Deus! Bom, eu vou fazer alguma coisa! Caimada de você, Carolina! Roberta, você tem que saber falar bem das pessoas, senão elas ficam tristes e se a gente fizesse o mesmo com você! Vai chorar! Minas, é melhor a gente fazer as nossas coisas! Deixa a Roberta pra lá, tá bom? Ai, meu Deus, eu vou fazer aqui meu desenho! Ai, tô aqui desenhando! Parece uma criança! Ah, pelo amor de Deus, eu vou desenhar, já sei! A Barbie! Eu vou arrasar desse desenho! Meu Deus do céu! Gente, terminará é que eu já tô aqui querendo! Bom, eu vou pedir primeiro pra Yasmin vir aqui na frente! Eu ia colocar ali na mesa! Ai, meu Deus, vamos ver a pérola que vai sair! Descreve aí pra gente o que você desenhou! Estou olhando aqui de longe, tá? Pode me falar o que você desenhou aí! Tá bom! Bom, eu desenhei uma menina que ama a natureza com fadas e uma floresta toda encantada! Nossa, que clichê, né? Meu Deus! Ué, mas ficou ótimo! Ai, todo mundo desenha isso, pelo amor! Ai, meu Deus! Ué, mas eu amo a natureza! Ah, tá bom! Olha, ficou ótimo! Minhas minhas adorei, né? Isso foi bem realista, até porque não existem fadas, né? Eu acho que não! Oh, existe, gente! Existe! Meu Deus, eu acho que existe fadas! Meu Deus do céu! Bom, Yasmin, é melhor você sentar! Eu adorei seu desenho! Foi um dos melhores! Quer dizer, é o melhor desenho sobre ele! Eu dou nota 2! Achei! 2? Ficou incrível, Roberta! Nossa! Ficou nada! O meu tá melhor! Pode levantar agora, Carolina! Tá bom, professora! Olha, eu fiz um desenho muito magnífico! Um sapo! Eu não fiz um sapo, Roberta! Ah, perdeu tempo, né? Porque ela ama sapos, né, Carolina? É, eu adoro os sapos! Mas, ó, professora, o meu desenho, eu fiz um unicórnio voando numa terra cheia de arco-íris! Meu Deus do céu! Tá se achando que é o duende! Nossa, mas ficou muito bom, gente! Mostra pra dormir, olha! Ah, não gostei! Donota 3! Como assim 3? Bom, ficou bom, mas bem, até agora eu já tenho minha vencedora! Pode sentar, tá bom? Ó, eu vou olhar... Até 9, Carolina! Ah, obrigada! E as minhas só é 10, com certeza! Ah, obrigada! Bom, eu vou deixar eu dar uma olhada aqui na da Alicia, né? Alicia, diz aí pra gente o que você fez! Tá bom! Bom, eu sempre desenho ursinhos porque eu amo, então eu desenhei o Pooh! Meu Deus! Ele comendo sorvete! Meu Deus, mas o ursinho Pooh, ele gosta de mel, não sorvete! Eu sei, mas tem mel, é... sorvete de mel, tá bom? Ah, vou dar nota 1 pra você, viu, Alicia? É? Bom, gente, já que a Roberta... Então eu vou dar nota 0 pro seu, a Roberta! Olha, já que a Roberta tá falando tanto aí do desenho dela que é bom, é bom e o das meninas são ruins, vamos mostrar pra gente, tá, Roberta? Ah, lógico que eu mostro, eu faço o favor de vir aqui na frente, tá? Ô, senhor professor! Ah, tá, explica aí pra gente! Gente, eu vou explicar aqui pra vocês, né, o desenho que eu fiz. Ó, pode olhar, professor? Professor, explica aí você pra eles, pelo amor de Deus! Mas, gente, o que é isso aqui nesse desenho, pelo amor de Deus? Nossa, professor, você tá virado pra mim! Peraí, ó, ok! Nossa, eu tô do outro lado, tô precisando de óculos, viu? Desculpa, desculpa! Mas que desenho é esse? Você fez um palito com peruca, ó! Ué, a Barbie! Claramente a Barbie! Isso não é Barbie, pelo amor de Deus! Lógico que é, professor! Eu ganhei, fala a verdade, pelo amor de Deus, ok? 10, 10! Não, na verdade, quem ganhou foi a Yasmin! O quê? Sério? Como assim? Ah, não! Isso foi roubado, foi roubado! Foi roubado! Mas como assim? Eu fiz da minha imaginação! Bom, meninas, eu acho que era a gente pro intervalo... Vocês compraram, né, Volto? Fala a verdade! Depois, Zé, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar todos os salgadinhos Doritos que vocês gostam, ninguém vai ficar comprando e comendo ele, tá? Tchau! O quê? Ela vai comprar todos! Morre! Eu quero Doritos! Eu quero Doritos! Meu Deus! Peguei um! Ela não pegou! Nossa, ela deixou só o salto! Eu comprei esse! Pode devolver, viu, Yasmin? Eu que comprei! Ela comprou! Devolve! Devolve! Agora! Roberta, a escola não é só sua, não! O dinheiro é meu! Se você quiser, eu compro todos esses lanches aqui! Deixa ela, deixa ela! É melhor porque a gente não pode fazer muita coisa, não! Ela é mandona e, você sabe, ela tem contato com a diretora, então é melhor a gente ficar quieta, tá? Mas a diretora, ela sabe o que fazer e também a diretora, você sabe, ela é muito brava e mesmo assim com a Roberta. Lembra que ela é burgonha com a Roberta e bem feio! Pois é, eu lembro, mas é melhor a gente deixar pra ela, Yasmin. A gente não precisa comer Doritos daqui, não, nem a pizza e nem tomar Coca-Cola, tá? É melhor a gente... Amiga, olha, vamos no banheiro comigo pra eu poder retocar minha maquiagem, já chorei tanto hoje, vamos lá! Tá bom, amiga, não precisa chorar, tá? Porque essa menina tá deixando a gente triste, mas a gente não é triste, a gente tem que ser forte! Elas foram embora, já sei o que eu vou fazer, viu? Porque elas estão me tirando do sério, eu vou desarrumar todos os carros delas! Ai, pronto, Yasmin, olha, coloquei aqui, já tô bem bonita, eu coloquei minha base, né, porque eu tinha chorado um pouco, eu já tô melhor, mas bom, vamos lá, vamos embora, que a gente já passou tempo demais na escola, né? Cadê meu carro? Meu carro! Meu Deus! Roberta! O que você fez? Ela só foi embora, meu Deus, eu não acredito! Olha os carros! Tá tudo quebrado nessa parte, meu Deus, meu Deus, ela vai ter que pagar, eu vou falar com a diretora! Ai, é melhor a gente ir embora, porque isso pode dar ruim pra gente também, vamos embora, Yasmin! Vamos! Bom, eu tô bem chateada do que a Roberta fez, ela não podia fazer aquilo com nossos carros, ela podia ter quebrado nossos carros e pode ter, tipo, fazido algum acidente! Gente, imagina se uma pessoa tá lá passando e ela vai lá e, tipo, atropela a pessoa, isso é muito errado, e também ela tinha que pagar, mas tudo bem, né, a gente tem dinheiro atual, a gente paga, e eu não posso ficar chateada por causa disso, e também, se ela fizer mais alguma coisa, eu vou dar uma lição nisso! Ai, Brooke Hayden está tão silencioso hoje, né? Bom, eu acho que eu vou lá na casa da Carolina pra dar uma espiada nelas, né, porque assim, eu sou malvada, quem mexer comigo, mexe com todo mundo, viu? Eu vou espionar a Carolina, eu vou ouvir tudo que ela disser, viu? Ai, eu tô bem de olho nessas meninas, eu vou ficar bem colada na janela! Bom, eu sou tão chateada porque a Roberta fica fazendo essas coisas toda hora com nossos carros, toda hora fica fazendo alguma bagunça, eu não aguento mais essa menina, mas, bom, eu não posso ficar chateada hoje, porque, bem, hoje tem o dia das garotas, e eu fiz o quê? Um bolo pra eu e a Yasmin, e talvez a Alicia vai também, né? Então, bom, eu só vou fazer uma coberturinha aqui nele, vou colocar alguma coisinha e já vou entregar, nada pode dar errado quando eu sair daqui, e espero que a Roberta esteja na casa dela, ou em qualquer outro lugar! Meu Deus, essa garota tá achando que é quem? Só de raiva, eu vou derrubar esse bolo dela! Prontinho, cobertura feita, agora é melhor eu sair, né? Porque, bem, eu já tô aqui... Ah, Roberta! Ai, meu bolo! Meu Deus, meu bolo, o que você fez, Roberta? Meu Deus, meu bolo que eu fiz com tanto amor e carinho! Meu Deus, eu demorei pra fazer esse bolo, deixei ele na geladeira ontem o dia inteiro, pra hoje ele ficar bem gostoso, e agora olha o que aconteceu! Eu vou ter que falar com a Yasmin, Yasmin! O que que foi? Oxi! Yasmin, vem aqui agora, olha só, o bolo que eu fiz pra gente tá aqui no chão! Meu Deus, quem fez isso? A Roberta, ela me empurrou! Eu não acredito, a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo se a gente, tipo, não pode fazer, a gente tem que fazer alguma coisa, isso já tá virando muito mal! Isso tá virando piada já, Yasmin, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que dar uma lição nela! Já sei, Carolina! O que, Yasmin? Eu tenho muitas ideias, a gente pode fazer duas coisas, porque, tipo, assim, eu fiz tantas coisas com a gente nesse ano, então a gente pode fazer o que que a gente quiser, eu esperei todo esse tempo pra gente fazer alguma coisa de vingança! Qual vingança você tem na mente, Yasmin, a gente pode fazer uma, mas que seja pra ela aprender a lição! Bom, você sabe que ela tem uma piscina, né, e ela ama ficar lá todos os dias! Eu sei, o que que tem? A gente pode colocar alguma coisa que ela não goste e, tipo, assim, pode colocar alguma coisa de comer, tipo, já sei, aquelas máscaras que ela tem, algum ketchup! Já sei, Yasmin, melhor ainda! Lembra que ano passado, ela tinha medo de fantasma e, tipo, assim, ela morria de medo mesmo, tanto até que o Carlinhos, ele tentou, tipo, assustar ela e ela quase chorou tanto! Então, acho que a gente devia ficar esperando por ela hoje à noite e ficar falando assim, Oh, Roberto! E aí ela vai ficar muito, mas muito com medo e vai chorar tanto! E a gente até pode fazer alguns barulhos pra ela, né, não desconfiar! É, a gente pode desligar e ligar a luz da casa dela, ela deixa a porta aberta mesmo, então vai ser isso, te espero hoje aqui na frente, ela tem que aprender a lição! Isso mesmo, tá? Vamos! E já vamos preparando as coisas! Tá bom! Bem, já estou pronta! Cadê Yasmin? Yasmin? Cadê você, Yasmin? Ela vai ficar muito, gente mesmo! Cuidado, a gente não pode fazer muito barulho, lembra? E a gente tem que tomar cuidado, porque nossos cabelos estão saindo! Ai, é mesmo! Mas, ó, vamos lá devagarinho! Ó, deixa eu ver onde que ela tá! Com certeza ela tá fazendo a melhor coisa! Ela tá na sala! Ela tá dançando! Que isso? Ela tá dançando muito! Meu Deus, ela dança tão mal! Meu Deus do céu! Bom, melhor a gente indo! Ó, vem! Ó, eu vou fazer isso daqui e você me segue, tá? Ó, fica bem devagarinho, bem devagarinho! Calma aí, que eu vou fazer também! Tá, olha... Meu Deus, ela tá ali! Fica devagarinho! Ó, eu vou me acender e apagar! Será que ela tá vendo isso? Meu Deus do céu! Quem apagou a luz da minha casa? Quem tá aí? Meu Deus do céu, o fantasma veio me assombrar! Socorro! Eu vou me esconder aqui no banheiro! Não sai daqui! Vai embora! Por favor, me deixa em paz! Roberto! Roberto! Roberta! Roberta! Meu Deus do céu! Roberta! Quem é vocês? Bem, a gente... Carolina e as minhas! Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo! O meu Deus do céu é fantástico! Porque você sempre faz alguma coisa com a gente! Você deixa nós tristes! Desculpa, meninas! Mas nunca mais façam isso, por favor! Você ficou com muito medo, né? É assim que eu e a Yasmin ficam com... Igual você faz com a gente! A gente tem medo de você! Vocês ficam desse jeito? Olha, Roberta! A gente pode até te desculpar, mas você tem que prometer que não vai fazer mais isso! É tão chato a gente chegar na escola... Por exemplo, eu cheguei com a minha bolsa que eu mais gostei na vida e você veio zombando dela! A gente não gosta de te desculpar! Meninas, vocês têm razão mesmo! Eu não fui uma boa pessoa! Agora eu entendo como vocês se sentem! E não foi bom, sabe? Se sentir assim! Desculpa por ter zombado da sua bolsa, tá, Carolina? Ela é bonitinha assim! É que eu fiquei com inveja! E você, Yasmin, a sua calça é perfeita! Desculpa por ter sido horrível com vocês, tá, gente? Ah, de nada! É porque, assim, você não pode fazer isso com as pessoas! Você tem que, tipo, se colocar no lugar dos outros! Se você gostaria... Tipo, você tem que pensar se você gostaria de estar no lugar dessa pessoa e fazer isso com a pessoa! É verdade, gente! Eu vou mudar, tá? E se um dia vocês quiserem ser minha amiga, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho a amizade de vocês muito bonita e legal! Bom, se você quiser, você pode ser nossa amiga, né? A gente vira um trio! É sério, meninas! Vocês vão me perdoar mesmo! Sim, mas eu tenho que prometer! Eu prometo, gente! Eu prometo! E como, né, pedido de desculpas, né? Eu já falei aqui! E amanhã eu vou levar vocês no restaurante mais caro! Mentira! Ela foi só, Yasmin! Sim! Meu Deus, então, Roberta! Agora você faz parte do trio! Sério mesmo, então? Sim, sim! Eba! Uhul! Eba! 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 Eba!